Combinado! Só há um problema. Eu sou um airbender. Não controla a água. Não há ninguém na tua tribo que te possa ensinar? Então, podias ter-me dito que estavas com pressa. Estava a começar a gostar dele. Devem ter sido os corvos. Eles estavam a armar uma grande confusão. E sabes aquela mania que eu tenho de esmagar os meus adversários até os fazer chorar? Ele também faz isso. Uau! Coraste! Alguém está com digues na barriga? Sou a diretora, Madame Violeta. Como te chamas? E já agora, o teu chute ontem foi fantástico. O que foi? Já não sei quantas vezes lhe disse para se levantar. Está cada vez mais preguiçoso. Não pode continuar assim. Levanta-te, Nobita! Desde que eu cheguei aqui, que me esforce para tentar manter a líder da Clark Contente. Mas parece que isso é impossível. E sabes, eu faço sims. Faço uso e o meu vaia dos melhores. Muito obrigada. Porque eu sou uma abelha dura de roer. Uma gata preta? Que gira! Peço desculpa. Calma! Não era preciso arranhares-me? Não era preciso. Ah!